Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum? Hum, o que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Chéry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9 mil anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual. Mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como o Baixo Geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trencheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Nihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem três baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das Três Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto. Mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das Três Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Iamal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelisolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante, e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias. E essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar. Mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada. Como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover. Mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente, é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas. Então não vá nadar. Até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Oh, patinho de borracha!